É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Quando Michele Bolsonaro apareceu na cerimônia de posse, fazendo aquele discurso em libras, uma boa parte dos comentaristas envolvidos na transmissão ao vivo gostou, elogiou. A antecessora de Michele já tinha sido celebrada por ser bela, recatada e do lar, para atender ao conservadorismo. Michele vinha nessa mesma vibe, só que mais despojada. Eventualmente, ela poderia até aparecer com essa camiseta aqui. Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Essa é uma frase dita pela juíza Gabriela Hardt, a Lula. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e assim, o senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Resumo. Michele Bolsonaro foi apresentada ao Brasil como mais uma bela, recatada e do lar, e com um bônus, o bônus de estimular o antipetismo. Infelizmente, não demorou muito para que ela trocasse a descrição dos tons pastéis por um laranja afetado e histriônico. Hoje, a gente dá uma boa olhada nos rolos de Michele Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Fabrício Queiroz operava o esquema das rachadinhas de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. O objetivo desse esquema é fazer com que o salário dos assessores vá parar nas mãos do deputado que os contratou, ou então de seus familiares, vai saber. Assim, dinheiro público cai em contas privadas. Fabrício Queiroz depositou um total de R$ 89 mil na conta de Michele Bolsonaro. Disso todo mundo sabe faz tempo. Em 2018, já se sabia que pelo menos R$ 24 mil tinham sido repassados a Michele por Queiroz. Naquela época, Bolsonaro se explicou. O valor seria para quitar parte de um empréstimo de R$ 40 mil que ele teria feito a Queiroz. Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua. Deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento que ela está passando. Muita coisa aconteceu depois disso. Novos depósitos foram descobertos porque o sigilo bancário de Queiroz foi quebrado. E aí veio uma contradição. É que foi descoberto que Bolsonaro nunca depositou nem um centavo para Queiroz, ao contrário do que ele tinha dito em 2018. Então, a justificativa que ele deu caiu por terra. É óbvio que, como a explicação dada antes se provou falsa, o presidente tem sido questionado. Ele, ou a esposa, ou a família, enfim, eles precisam explicar, precisam apresentar uma segunda versão para a coisa toda. Um repórter que quis saber dos R$ 89 mil ouviu que ia levar porrada. Tá de encher tua boca com a porrada, tá? E também teve aquela vez em que o Bolsonaro chamou um jornalista que fez a mesma pergunta de otário. E a situação está assim, pendente. O cara que está em prisão domiciliar por operar um esquema de corrupção depositou R$ 89 mil na conta da primeira-dama do Brasil. E a explicação para isso é, não tem explicação e nem precisa ter porque somos todos otários. Então, se você achou que ia ter uma justificativa, ao menos que esfarrapada para isso, eu lamento. Mas... Achou errado, otário? Essa é a favela Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal. Pode ser difícil de acreditar, mas boa parte da família da primeira-dama do Brasil vive aqui. A favela fica a apenas 40 quilômetros do Palácio do Planalto, mas a família de Michele, via de regra, não é convidada para ir até lá. Maria Aparecida Firmo Ferreira, a avó de Michele, já foi presa em flagrante, vendendo drogas. Ela é chamada de tia e, segundo documentos obtidos pela revista Veja, atuava no centro de Brasília. Já a mãe de Michele Bolsonaro foi indiciada por fraude. Ela tinha dois registros civis, aí conseguiu emitir dois CPFs diferentes para si mesma. O que ela fazia com isso é um mistério até hoje. Michele também tem um tio chamado João Batista Firmo Ferreira. Esse é sargento aposentado da Polícia Militar de Brasília. Ele foi um dos poucos familiares de Michele convidados para ir até a cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro. Pouco tempo depois disso, foi preso, acusado de fazer parte da milícia local da favela Sol Nascente. Um outro tio, chamado Gilmar, teria estuprado uma das sobrinhas dele. Michele ficou foragido durante um tempo e foi preso em julho de 2020. A avó de Michele morreu em agosto de 2020, vítima da Covid. A essas alturas, ela estava sem ver a neta há oito anos. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, morreu nesta madrugada vítima da Covid-19. Ela estava internada desde o início de julho num hospital no Distrito Federal. Um primo de Michele, chamado Eduardo, apareceu para dizer que a primeira dama negligenciou a avó. Na internet, ela chamou esse primo de cretino e mandou ele apagar a postagem. Eduardo, obviamente, não gostou muito. Sim, sou primo da criatura, né? A pessoa mais ingrata que eu conheci na minha vida. E depois da minha publicação, como uma forma de desabafo, a primeira vez ela me respondeu aqui no Instagram. Olha só que coisa, né? Consegui chamar a atenção da criatura. Mas como vocês viram aí, ela disse que vai me processar, me xingou, desceu o nível, que nem parece uma primeira dama, né? Mas ok, a gente releva essa parte. Em março de 2020, no início da pandemia do novo coronavírus, o frigorífico Marfrig doou 7 milhões e meio de reais para que o Ministério da Saúde comprasse testes rápidos da Covid-19. Só que esse dinheiro saiu do Ministério da Saúde e aí foi parar no Arrecadação Solidária, programa de Michele Bolsonaro. O que o Arrecadação Solidária faz é basicamente repassar dinheiro para igrejas evangélicas que aí compram e distribuem cestas básicas, em tese. Detalhe, os 7 milhões e meio representam quase 70% da arrecadação do programa até agora, que foi de aproximadamente 11 milhões. Depois do escândalo estourar, o governo soltou uma nota dizendo que o dinheiro foi parar no programa da primeira dama porque o Brasil não precisava de testes rápidos naquele momento. Em julho de 2020, a primeira dama criou um perfil no Instagram para um cachorro que ela batizou como Augusto Bolsonaro. A história contada a respeito desse cachorro colocava Michele no papel de protetora dos animais. Ela teria adotado o bicho, um cachorro de raça, com coleira e que é comercializado por valores que passam fácil de R$ 2 mil. Aí os donos do cachorro apareceram e pediram que Augusto Bolsonaro fosse devolvido. Acabou que o cachorro se chamava Zeus e a primeira dama foi acusada de sequestrar o animal nas redes. Tudo aconteceu muito rápido, mas para não ficar mal, o Planalto organizou meio que uma cerimônia de devolução do cachorro. Muita gente achou engraçado, porque esse cachorro aqui é um pastor maremano. E um pastor maremano não é exatamente um cão de companhia, é um cão de trabalho. Sabe o que um pastor maremano faz? Ele cuida do gado.